A outra viatura que vai passar, nessa aqui, outra viatura, várias viaturas ali. A informação que nós temos é que ele acaba de ser encontrado, foi visto aqui, o que vai ser encontrado, olha aqui, olha aqui, os policiais saem em alta velocidade neste momento aqui da comunidade girassol. Vários policiais saem neste momento com a informação de que ele foi encontrado. Agora aqui, gente, olha só, olha o momento, o momento que a gente acompanha aqui, o Goiás agora acompanha neste momento as viaturas, a informação de que ele foi encontrado em uma barreira, foi encontrado em uma barreira aqui, os policiais estão indo para o local neste momento. Olha aí, esse é um momento muito nervoso, com a informação de que ele foi encontrado. Agora aqui, gente, olha só, olha o momento, o momento que a gente acompanha aqui, o Goiás agora acompanha neste momento as viaturas, a informação de que ele foi encontrado em uma barreira, foi encontrado em uma barreira aqui, os policiais estão indo para o local neste momento. Olha aí, esse é um momento muito nervoso. Muito obrigado. O momento!